Fala gente, queria hoje passar umas dicas pra vocês de como deixar o seu Slackware um pouco mais seguro e umas outras dicas aleatórias que eu aprendi ao passar do tempo aqui no Slackware também aí pela internet, que a gente vai aprendendo as coisas então não é um tutorial e sim uma dica, dicas que eu queria passar pra você o primeiro cara aqui é instalar somente dos fontes ou seja, você vai compilar e não instalar pacotes pré-compilados pacotes já feitos, você só chega e dá um install, pkg e instala evite o uso disso, se você quer ter o seu Slackware mais seguro e que dure muito, muito tempo sem aí ferir a sua privacidade e você se manter de boa então a gente tem sites legais como o Slack Only e por exemplo o AlienBob que disponibiliza pacotes pré-compilados já eu mesmo disponibilizo pacotes pré-compilados lá no meu site que eu fiz, que eu criei através do Slack Builds, que são os SBOs mas mesmo assim evite, tá? Evite ao máximo pacotes pré-compilados então o que eu indico pra você? os Slack Builds, tá? os Slack Builds nada mais é que receitas, né? um scriptzinho com uma receita que ele vai seguir um passo a passo pra compilar aquele programa, aquele software, aquela lib, enfim, tá? então eles nem usam fonte lá no site deles, no servidor deles é tudo direto com o projeto, né? então é isso que é o legal, né? a gente só temos o scriptzinho mesmo então pra entrar o script lá, cara, passa por uma série de coisas, tá? por exemplo, você envia lá um script lá eles demoram algum tempo lá pra o seu script entrar por quê? porque eles testam, eles fazem tudo isso antes de entrar lá o script, a receita, tá? então eu indico fortemente você usar o Slack Builds com USB ou PKG, por exemplo Jeff o Slack Builds, a atualização do Slack Builds é com pré-compilado a base do sistema, cara não invente de compilar que não vale a pena, né? mas aí sim, usar somente a atualização do próprio Slack Builds os pré-compilados e o resto que você precisa, faça direto do fonte, tá? isso vai te manter mais seguro instale e fique somente com o que você precisa já foi o tempo, cara, que eu instalava muita coisa eu olhava o negócio, olha que legal vou instalar, eu vou compilar e ficava compilando, fazendo um monte de coisa meu sistema ia ficando cheio, cheio, cheio quando eu via tinha um monte de coisa que eu nem usava, entendeu? então evite isso tenha um controle maior você sabe o que você vai usar, né? por exemplo se você não usa Kdenlive Kdenlive, Audacity ou Gimp também porque você vai ficar com esses caras, né? não tem necessidade deixe somente o que você precisa, tá? eu aqui no meu Slackro ele tá com o XFCE eu faço uma instalação full e eu retiro algumas coisas, né? por exemplo, o HPLip não tem por que eu ter Ciamon, que também eu nunca usei então não tem por que eu ter esses carinhas assim eu vou tirando tá? pra não ficar nada de excesso, né? fica somente o que eu uso mas tem muita coisa aí que não tem como fugir, né? é a base, né? você faz uma instalação full, completa vem com um monte de coisa lá que a gente não usa, né? muitas vezes mas aí até deixo, né? mas alguma coisa ou outra lá eu acabo tirando porque eu não uso, né? com o passar do tempo eu vou tirando o que não vai fazer falta pra mim e o mesmo vale na instalação quando você compila, tá? não fica compilando de graça aí usando recursos da máquina se você tem um tempo aí de Linux você já sabe o que você usa ou não, né? então só deixe o seu sistema com o que você mais usa, tá? na base do sistema ou você pode ir lá na parte da instalação retirar todo o excesso que você não quer ou você pode fazer uma instalação full depois retirando com o tempo que você precisa ou não precisa, tá? eu retiro muito, muito, muito mesmo o que é na parte da interface Lipsy, a Monk entre outras coisas eu retiro pra não deixar em excesso mas isso é feito com o tempo, né? então instale somente o que você precisa não deixe aí o seu sistema cheio de coisas necessárias use um firewall, tá? um firewall é muito importante como quer com qualquer computador, tá? ele vai barrar aí os ataques muitos ataques muitas tentativas de invasões, tá? então o Slack pro padrão não vem com um firewall habilitado nem nada ele deixa o controle pra você, tá? então se um usuário desktop um usuário comum aí que usa o computador no dia a dia ele não tem necessidade de aprender o IPT IPT ele é tranquilo ser utilizado depois que você entende o conceito só que não tem o porquê você aprender um usuário comum aprender o IPTables, né? você não vai trabalhar em servidores nem nada porque lá ele tem recursos bem avançados, tá? então não há necessidade disso o que eu indico? eu indico pra você usar um FW, por exemplo que é um firewall descomplicado e qualquer um consegue usar a linha linha de comando ou a interface da interface o FW é a interface do IPTables ou seja o FW ele é pra ser um firewall descomplicado e o GU FW ou GU FW que é gráfico você tem um tem mais facilidade ainda, tá? então a gente consegue negar por exemplo tudo que tá entrando depois desabilitar as portas que você necessita, tá? mas um usuário comum aí que não tem servidor nem nada ele normalmente pode fechar todas as portas entram, né? ou seja ninguém entra no seu computador, né? você pode barrar tudo isso então o uso de firewall é extremamente necessário, tá? como eu falei se você não quer pegar o recurso mais avançado como o IPTables usa um derivado o FW o FW que tá presente lá no Slack Builds estabilite todos os serviços que você não usa por exemplo pra que você vai ter o SSH o serviço do SSH rodando, né? que é o servidor SSH se você não faz uso do SSH tem a necessidade disso então desabilite porque você vai ter o LAMP rodando se você nem site sabe fazer, por exemplo ou você não é um programador web nem nada porque você vai ter entendeu? ah Jefferson eu uso o Apache pra mim hospedar um sitezinho local beleza então ok o serviço tem que ficar ativo só que se você não usa por que vai deixar habilitado, tá? então vai lá em barra etc rc.d dá um ls menos ou menos color que vai ficar colorido tudo que tem permissão de execução pra desabilitar o serviço se ele não ativa mais é só dar um CHMOD-X que é pra tirar é a permissão de execução naquele serviço rc.shd por exemplo rc.htpd e por aí vai, tá? então desabilite tudo 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 que você não precisa tipo wireless meu computador não tem wireless né? ele não tem ele é tudo cabeado aqui então por que eu vou deixar ativo o wireless lá? bluetooth porque eu vou deixar ativo bluetooth se eu não tenho na minha máquina então tudo isso são serviços necessários que não precisam estar em atividade então você vai lá e tira tudo que você não vai precisar tá? então é basicamente isso retire todo o excesso de serviço que você não utiliza atualize sempre o seu sistema eu sou meio suspeito de falar que ou eu atualize sempre o seu sistema né? porque as vezes eu fico sem atualizar um, dois, três meses né? e é um erro meu tá? é um erro porque eu fico conectado na internet e pode ter brecha de segurança em um determinado software que o cara pode invadir e pode acabar dando cagada pra mim né? mas eu sempre tô ultimamente eu tô sempre atualizando o meu sistema aqui tá? se você usa o Slack or Current né? com a corrente você não tem como escapar disso você tem que viver atualizando né? já que você quer ter as coisas um pouco mais recentes se você usa o Slack or Stable os pacotes de atualização são patch seguranças tá? ou seja ah, o SSH tá com uma falha o desenvolvedor vai lá lança um patch o Patrick vai lá recompila ou lança o patch lá no software e em pacote de volta vai tá lá o SecureFix ali no no Exchange Log você pode dar uma olhada ou dar um Slack PKG pro padrão você sempre vai atualizar esses patches né? esses SecureFix tá? então sempre deixa o seu sistema atualizadinho né? e o Slack or Stable velho pelo amor de Deus atualização não é nada constante atualização bem tranquila o Slack or Stable tá? então não é pra você ficar sei lá um mês sem atualizar depois atualiza vai dar o que? uns 200 MB 100 MB aí de tamanho dos pacotes é coisa pequena velho tá? depende do tamu qual o pacote é também mas essa normalmente é coisa pequena o Stable é feito é ideal pra quem não tem internet tá? pra quem atualiza raramente daí vai na LAN por exemplo vai num lugar que tem internet baixa lá os pacotes num pendrive enfim numa mídia depois vai e instala aí no sistema tá? o Slack era perfeito pra isso então é isso cara mantenha sempre o seu sistema atualizadinho tá? é muito importante use senhas seguras eu já falei aqui no canal sobre o Sudo né? pra vocês aí eu abordei sobre esse assunto o Sudo eu não acho nada seguro tá? porque ele dá o poder administrativo no usuário comum e normalmente o usuário comum tem uma senha muito fraca poucas pessoas usam senhas fortes no usuário comum tá? então eu acho o Sudo um pouco eu não acho muito legal tá? então se você não usa tira fora o Sudo aí o pacote que ele é desnecessário né? então sempre use senhas seguras cara uma senha mínima aí de 12 caracteres bem balanceadas né? memórias suas da sua cabeça não use senhas geradas na internet né? ou de um site ou de um script não use use sempre senhas de sua memória tipo ah primeiro namoradinho juntado com não sei quem com não sei o quem assim você forma uma senha bem segura tá? use sempre senhas seguras nem preciso falar que o seu usuário precisa ter uma senha bem forte acima de 12 caracteres usuário comum e usuário root nunca mesmo assim porque isso é muito perigoso então faça sempre senhas seguras evite o uso do Google Chrome esse aqui já já é cara eu tô evitando ao máximo o uso do Google Chrome tá? apesar que eu faço vídeos aqui pro YouTube eu necessito do Google Chrome fazer uma live ou algo do tipo porque o Firefox ele não tem ainda essa assistência tá? ainda não mas espero que um dia venha pra mim largar de vez mesmo hoje em dia eu não uso mais o Google Chrome eu evito ao máximo eu nem tenho ele aqui instalado tá? eu uso mais o Chrome pra quando precisar fazer uma live por exemplo né? então eu tô usando mais o Chrome e já por que evitar o uso do Google Chrome? cara eles pegam seus dados ferem a sua privacidade dentre outras coisas tá? eu nem preciso falar sobre isso né? o Google Chrome é complicado mesmo então evite o uso do Google Chrome tá? deixa essa porcaria ir lá pro Windows se foda né? então evite ao máximo o uso do Google Chrome tem webcam? então tampe ela isso é uma dica que qualquer hoje pessoa no nosso século sabe né? por exemplo eles conseguem invadir o seu computador eles vão ter acesso a webcam esse computador não tem cara eles conseguem ver tudo eu aqui uso webcams agora nesse momento virado pra mim só que a partir de faz o que? uns 6, 7 meses eu comecei a fazer um esquema eu não comecei a tampar com fita nem nada tá? mas eu comecei a virar ela desse jeito aqui ó eu comecei a virar ela desse jeito aí quando eu vou gravar deixa eu voltar aqui e aí quando eu vou gravar eu viro ela e gravo como eu tô fazendo agora mas eu sempre deixo ela virada por que Jeff? porque é complicado né? a gente sabe que é complicado imagina ali eu tava fazendo alguma coisa e o cara conseguiu invadir meu computador o meu SEO aqui e conseguir ver tudo que eu tô fazendo né? então sempre deixa viradinha o webcam se você tem um notebook tampe com uma fitinha tá? hoje tem aquelas umas fitas especiais pra isso mas se você não ter graninha, grana aí você pode usar qualquer fita né? fita isolante enfim é só tampar o notebook quando precisa usar tira a fitinha né? de lado faz o que você precisa fazer e fecha de volta sempre mantenha fechado tá? deixe também o microfone quando não tá em uso por exemplo eu faço lives aqui no canal é meio meio aleatório assim né? então é bem aleatório quando eu faço lives às vezes eu faço às vezes não mas eu sempre deixo desabilitado o meu microfone quando eu não preciso dela quando eu vou gravar aí eu habilito tá? eu tenho um script pra isso que eu rodo né? eu executo ele vai lá e pô! ele tranca o microfone ele bloqueia o microfone e quando eu precisar eu rodo o script de volta ele já entende ele vai fazer a verificação se o microfone tá ativo se não tiver ativo ele sabe que tem que ativar porque eu tô pedindo entendeu? ou você pode fazer isso manual né? mas sempre desabilite o microfone apesar que isso é uma coisa que se alguém conseguir invadir o seu computador ele vai conseguir habilitar o microfone e a gente tem outras técnicas também consegue hoje em dia por exemplo com HD mecânico no balancear dele lá ele consegue ser um microfone tá? um tipo de microfone então é meio complexo aí mas eu digo isso mais pra questão de sites tem sites que às vezes nesse sítio seu microfone aí tem aquele pedido lá por exemplo no Firefox alon microfone papapá às vezes a gente pode nem nem a gente tá lá na correria dá um alon lá e fica complicado né? então é isso aí é mais a questão disso tá? você está surfando na internet se caso der um problema desse seu microfone tá desabilitado tá? então como eu falei se você faz vídeos pro YouTube é só usar um script desenclina o script que ele bloqueia isso aí ele pega fecha o microfone quando você precisar você roda o script de volta ele ativa o seu microfone de volta não é difícil fazer eu tenho um script desse aí ok? e pra encerrar aqui nossas dicas de hoje feche todas as portas necessárias lá no seu roteador tá? então todo roteador tem uma interface aí via web normalmente que você consegue acessar ele então entre lá feche todas as portas bloqueia tudo que entre tá? e só habilite o que você precisa normalmente pro padrão ele já vem bloqueado tudo que é de entrada tá? mas dê uma olhada dê uma conferida e tudo de saída também tudo que você não necessitar você vai lá e bloqueia também tá? isso faz parte da segurança pra ter um sistema bem seguro e uma rede também segura tá? e tem várias outras dicas aqui fail to ban se você usa SSH entre outras ferramentas bem legais tá? mas não é o caso de hoje hoje a gente só hoje é somente essas dicas aí pra vocês se você tiver outro tipo de dicas bota aí no comentário também que é bem interessante ok? então até a próxima não esqueça meus cursos slackjeff.com.br curso de slack, word shell e outras coisas fui!